Os textos do Graal começam a ser editados e valorizados no final do século XIX. Há ali uma onda de interesse muito grande que se torna uma moda e que depois vai culminar em outras artes, inclusive é no cinema. Mas esses textos são textos do final do século XII e do século XIII, toda aquela reescrita dos textos do Chrétien de Troyes, que foi o primeiro autor a falar sobre o Graal, mas não no sentido ainda cristianizado, ou no sentido ainda misturado com algum paganismo. E que deu origem a um reciclo que é o reciclo mais vasto da literatura medieval, que é o reciclo arturiano da Vulgata e depois os outros textos todos afins, que não são recíclicos, mas que compõem os textos arturianos. Portanto, naquela época o tema arturiano estava muito na moda outra vez. O primeiro poema que o Pedro vai ler é um poema que não tem a ver com essa tradição, que é dedicado ao Wolfram von Heschenbach, que é um autor no mão do século XIII, e que tem uma outra tradição, portanto um bocadinho paralela ao Chrétien, que depois vai ser aproveitado depois pelo Wagner. Portanto, é essa a tradição depois da ópera do Wagner e tem a ver com isso. Aliás, a Belle Époque estava mais voltada para esses textos até, do que propriamente os do Chrétien. E eu trouxe aqui, eu que venho vestida de donzela do Grau, trouxe o elemento da precisão do Grau. Portanto, isto é uma réplica de um objeto que foi encontrado no século XIX, porque foram crianças que estavam a brincar na Irlanda e encontraram este objeto, na verdade, que é ainda celta, este não, o original, isto é uma cópia. Este também veio da Irlanda, mas veio de uma casa particular. E o Perceval, quando vai ao castelo do Rei Pescador, vem uma precisão, vem uma donzela com o Grau, vem um escudeiro, que já não lembrei, vem com um tato e vem outro com uma espada. Eu não trouxe espada porque já vinha muito carregada, mas seria interessante fazer aqui uma simulação da precisão do Grau, mas, enfim, isto já era suficientemente pesado para deixar o carro em Santo Apolo e vir a pé. Portanto, assim, já fico com uma ideia isto. O Grau não era, no tempo do Chrétien de Troyes, ainda não tem aquele significado cristianizado como vai ter no século seguinte. E, portanto, aparece como um objeto, não aparece ainda da mesma forma. Portanto, eu dou a palavra aqui ao Pedro. Obrigadíssimo. O que é que vai gravando então? É só para dar para mim. Bom, então vou ler um ou dois destes poemas, que realmente a Ana escolheu e um deles é belíssimo. O outro é o tal, que ela explica agora um bocadinho, que tem realmente origem numa tradição que vai ser desenvolvida pelo tal Volker, que foi o Exambar, o tal Tercevar, e que nos fala da queda do Lucifer. O Lucifer que teria sido um anjo, que nem se chamará anjo, mas será, portanto, um dos espíritos angélicos mais próximos da divindade e que se terá recusado, segundo algumas tradições, a adorar o ser humano ou que se quis comparar ou que o levasse a uma situação quase divina. e então ele é expulso, é a tal luta que há nos céus com Micael e com as outras forças. E segundo esta tradição do Perceval de Ana Xambar, ele tinha uma esmeralda na fronte, seja no tal Vedema, seja um tal olho espiritual. Essa energia verde, que é uma energia de grande força na terra, de fecundidade, e que na tradição, por exemplo, iraniana, que tem relação com o Perceval de Ana Xambar. Portanto, há quem diga que o Perceval de Ana Xambar teve contactos na terra santa com os cimentos que vinham da Pérsia, onde havia uma tradição também de um santo grau chamado, ou seja, uma taça nesta, mas ela sequer sentar-se ali. Não, senta-me. Ai, não quero a taça nesta. Eu tento levá-la no coração, mas esta é boníssima. Mas, então, esta taça, que na tradição iraniana é chamada Jam e Jam. É a taça do mundo. O rei Jamid, que é o último grande rei da tradição perça, tem e através da qual ele consegue ver o que é que se passa no mundo, o passado, o presente, o futuro, e ter, portanto, uma certa clarividência. É uma das linhas que vai, certamente, confluir, como Ana disse, que vai no princípio do rei Teatro, representa a escudela ou a taça apenas como um vaso de abundância, não é? Não ainda carregado desse sentido místico e prexfigurador, que depois vai ter uma elaboração crescente e que terá recebido essa linha do Perceval dos Enxambar. Por acaso estive no Irão há dois anos, um ano e pouco, fazer umas conferências sobre os místicos peças, onde eles têm muito este culto da taça e do vinho. Vinho, que é o vinho inebriante, mas que é o vinho também do amor e da luz e que nos permite um acesso às tais... E aparece o vinho no cratier. No cratier também, pois. É, aparece o banquete. No banquete também, pois. Depois há aquela ligação também com o sangue de Jesus, não é? Há toda essa tradução que a Ana nos fala aqui maravilhosamente nos seus poemas e que nós vamos então ler este primeiro. Depois, no fim, até podemos discutir um bocadinho mais estes aspectos. Esmeralda Sangrenta. Bela era a joia que entre anjos havia, que na testa de Lúcifer esculpida, feito criatura do céu vanida, caiu à terra em clara liturgia. Escudela de estirpe que enfraquecia, posta em bem-aventurada Frida, cujo sentido em pergunta esquecida, levou à aventura a cavalaria. A esmeralda da sagrada peleja, pedra pujo anjo é a causa do mal, limpa o sangue que da lança boteja. É esse o destino de Percevalho, para que o rei tolheito a cura veja, tornando o cálice no santo integral. O segundo, que é o Tempo dos Profetas, que é sobre o Medlin. Medlin realmente, ela é que é a grande estalista, eu conheço um pouco. Faço um bocadinho quando ando nas florestas do Jerez, sobretudo. Mas é uma figura riquíssima e que houve até um medlin português, uma visão, uma versão portuguesa e tudo, que está perdida, mas que sabe que houve aqui... A Biblioteca do Dom Duarte. A Biblioteca do Dom Duarte, o que indica que houve aqui também uma especificidade dessa aproximação de um povo que também tinha a raiz celta com essa tradição do homem sábio, que convive com as aves, que sabe a linguagem das aves, que tem capacidade de mexer nas energias sutiles, nas energias da alma e que nos pode fazer introduzir nessa floresta mágica, nesse bosque sagrado. E então vamos ouvir este poema que é belíssimo. Eu bem gostava de ter lido, mas não tenho sequer impressora. Portanto, ainda passei dois dos poemas com papelinho lá em casa. Ainda li um bocadinho, mas não. Não fui decorar, mas vale a pena. Mas vamos então ler. Já era o tempo das grandes glórias outrora anunciadas, dos mundos dos cavaleiros consagrados, onde dominavam encantadeiras e magros. Outrora foi o tempo do reino de Logres instaurado, na era dos profetas da velha ordem e da escrita de mão de Blaise, Tolomé ou Antoine, que de Merlin cumpriram o signo. O profeta que te separas do mundo, passa o testemunho a ganhete de todos os saberes. Murmura o livro eterno dos reinos vindouros, sem medo de ficar preso na beleza de Ninian ou de Morgane. Merlin, feiticeiro, renasce para a posterioridade. Urge uma nova era de perfeição. O profeta recupera a palavra do tempo das fadas, em que o som significavam nas plantas e nas pedras e resistiam aos espaços adversos. Merlin, encantador, vem revelar o que ficou por dizer às grandes feiticeiras que de ti foram herdeiras e criaram os heróis. Percefal receia as profecias e Galahad não passa de um submisso. É preciso cumprir a escrita. Merlin, de todos os sortilégios, vem subverter o encantamento. Não temas a magia das fadas, porque delas foste, conselheiro. Rende-te ao poder delas e profetiza o regresso do Rei. É tempo de reabilitar a palavra. É o tempo da mudança intemporal. É tempo de recolocar a espada e a marcha da grande aventura. É o tempo das grandes profecias. É um cálice maravilhoso. Que tem realmente toda esta simbologia, que a Ana falou, que foi encontrada na Irlanda, ligada com a tradição celta, onde era um vaso da mudança, um vaso, um caldeirão, geralmente até nos tempos antigos era mais o caldeirão e depois é que se foi transformando até ficar na taça porque aqui isto também tem uma simbologia de ser sempre um vaso de receptividade, não é? portanto, é no fundo também a nossa alma e sobretudo o nosso coração que se deve ir tornando um grau para receber as energias espirituais as energias da transmutação de toda a nossa experiência de vida para destilar o tal seja o elixir da vida seja a cadera filosofal tudo isto está ligado, não é? e aqui estes poemas belíssimos tem aqui muita sabedoria e muito simbolismo por trás não é? e agora continuando na linha arturiana o poemas aqui